Seja muito bem-vinda a mais essa novela da vida real Estão indo pra casa da mamã dela Jorge, Sebastião, Alex, Angel e mamãe E logo logo chega o Fusca Porque eu estou vindo de Piango trazendo o Fusca E chega-se na casa da mamã dela com todo amor Abraça as netas, os netos e a neta Neta sofreu a neta dela E todos são bisnetos da mamã dela Aí a Sofia se criou nessa casa A Sofia foi criada Essa é a casa materna, mesmo sendo da avó dela A Sofia levou um leite pra avó, levou umas coisas pra avó E a criançada já chega comendo a banana da vovó Que prepara almoço pra criançada toda Mas e o Fusca? Será que o Fusca vai chegar? Onde está o Fusca? E agora, o que a gente faz? Tá todo mundo curioso Inclusive eu estava curioso Mas muita coisa, loucura aconteceu, coisa boa A comunidade nunca olha a Sofia Olha a Sofia, é o quarto dela Olha os deseiros dela que ela tem no quarto dela Era o quarto dela aqui Quando ela era mais jovem, até os 16, 17 anos E todo mundo se despede da avó Porque vão ao encontro do papai Esse é o avô, o Elagio toca violino É o avô da Sofia E tá o Gel, tá o Sebastião Todo mundo se despedindo E o Fuca? Cadê o Fusca? Agora, agora quem sabe você vai ver o Fusca A vovó tá colhendo umas mudas de flor Pra dar pra Sofia pra plantar aqui E tá aí Já tá a tia aí da Sofia Com os corquinhos, com as cabinhas E as crianças felizes da vida Andando por essas montanhas longínquas Estão em direção à estrada Pra ver se o papai chega no tal do Fusca E será que chega? Olha só Subindo todo, subindo Pra encontrar o mais distante possível o papai Pra eles também provarem o Fusca Quando o papai chegar E aí começa a emoção Olha o Fusca chegando Olha o Fuscão chegando Até os cachorros querem ir no Fusca Todo mundo entrando no Fuscão, véi Ou é o Fuscão Branco Da família Vida de Campo na Prática Ou é o Fuscão Guerreiro É a primeira volta As crianças felizes da vida E a gente chegando a Santa Bárbara Onde jamais chegou um Fusca Jamais chegou um carro pequeno Então é como se fosse um disco voador Daqui a pouco você vai ver toda a população Na volta do Fusca Olha só Todo mundo indo ver o Fusca Como é o Fusca Como tá o Fusca Como faz o Fusca E será que ele baixa até a garagem? Estão tirando as pedras grandes A gente dando o ré no Fucca agora E baixando Baixando por essa trilha até a nossa garagem Olha só, olha só, olha só E agora o Fusca tá subindo também Eles queriam ver o Fusca subir O Fusca subiu E todo mundo ficou contente Não perca esse vídeo de maneira nenhuma Porque até beisebol Eu e a Sufi tavam jogando Olha só minhas tacadas no beisebol Esse vídeo você não pode perder Segura aí Agarra a pipoca e se prepara Porque essa é mais uma novela da vida real E você que tá chegando agora Deixa rolar a publicidade Seja membro do canal E vem com a gente Porque teve cachorro quente também Santa Bárbara Ai, ai, ai Teve bocha também Ai, se segura Porque esse vídeo tá emocionante Engraçado, tá hilário É o vídeo do Fusca Vem com a gente Alexia, por o caminho Dale por aí, mami Já estamos quase chegando Na casa da minha avó Mami, já estamos chegando Na casa da mamã dela É lá abaixo, mire Allí? Sim, não se lembra Sim? Não se lembra? Oh, nós caminávamos muito por aqui, Georgia Vem, Alexia Vem, Alexia Estamos quase chegando Na casa da minha avó Me esperan aí Antes de ter o gosto Na entrada Coma, Alexia E aí Vem lá. 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 Cámara o bárbaro. Como é que aconteceu em fevereiro e março? Estamos em março. E você? Diga a bendição. Como está? Um abraço. Um abraço. Por aí? No lavado. Um abraço. Um abraço. Estão mais chines. Não me deixou um furo porque não... Não me deixou um furo porque não... Não me deixou um furo porque não... Vem, Geo. Já tenho! Dele, Alexi! Não, dele um a Geo e um a Alexi. Dele um a Geo. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Agarre outro, Geo. Para tirar um a pouco. Listo, já. Dele um a Georgia e já. Eu vou tirar um a pouco este. A Georgia. Não. Ninguém. Muitos não. Muitos não, mas ela os abraça a todos. E eu, né? Como dizem os Reus? É isso aí. E eu... E eu... E eu... Eu... Eu dan o reu... Eu dan e me mata o o reu... Eu... Como Jehova e Isaac. Isaac. Isaac como Jehová Isaac como o filho de Jehová Escute como se chama você? Sebastião Metecuero Sebastião Metecuero como disse mamãe dela Sebastião Metecuero Sebastião Metecuero que se queda solteron Eu estou ajudando aqui minha avó a limpiar a geladeira a Georgia me está ajudando vamos limpiar toda a geladeira e curtir um pouco aqui na casa da minha avó ai na Georgia ai na Georgia ai na Georgia ai na Georgia um ai na Georgia ai na Georgia eu vou dar uma geladeira ai na Georgia Alex, você apaga a rendição a seu tio? Não. Não, por quê? Eu quero, amor, não. Ah, agora está. Não, não é que não, mamá. Mas você diz que quando não queremos jogar mais. Sim. Aí meu avô cortando as leñas. Ele ainda gosta de fazer as coisas. Não, não, não. Ele vai cortando e vai levando para onde ele arruma as leñas. E esse é o dia dele. Ver as cabras, os porcos. Agora, quando vayamos para lá. Quando lão... Quando lão entra ao ônibus. Quando lão entra aaté a Bárbara? Quando lão entra o cabras? Quando lão entra? É isso. Vamos lá. Aqui. Tem시다. Se não vai vir, não pode trabalhar. Pensava que era onde eu dormia quando eu estava aqui na casa da minha avó. E tinha umas letras, umas coisas que eu escrevi quando era muito nova, né? Tinha um novieiro, onze anos, eu acho. E eu dormia aqui. Eu amo este lugar, né? Me dança muito boa. E eu quero aprender a tocar... Guitarra. Como é? O quatro. Guitarra de quatro cordas, acho que eu já me lembro. Aqui é chamado quatro. Mas eu ainda não sou muito bem, se me faz muita dificuldade aqui porque meus dedos são muito pequenos. Eu acho que um dia vou aprender. Eu acho que é uma questão de tránsito. Pide a bendição. E pide a bendição, Alexia. Onde está o meu papá? Não vou dizer tchau. Vamos, mentre subimos, vai? E nós queremos dar um passeio. E nós queremos comprar uma churinha. Mãe, nós não podemos dar um passeio? Outro dia. Siga, podemos dizer tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, mas para a mamã dela. Tchau, mamã dela. Tchau, mamã dela. Tchau, mamã dela. Tchau, mamã dela. Tchau. Tchau, mamã dela. 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 Estou bem? Deus quiser a você também. Deus quiser! Chá! Dê-me a grande. Chá, pois. Dê-le, chá, pois. Chá, pe! Dele-le a mão, dele-le a mão. Sebastião! Venha, dê-le chá. Venha, dê-le chá para o paladio. Dê-le, chá. Chá. Tchau, papai Lari. Por aqui, olhamos por aqui. Eu quero ir a uma raminha de gerânio. Eu quero ir a uma raminha de gerânio para... para ser de guarapá. Eu quero ir a ribita. Ah, bom, me espera aí a ribita, não se vai tão longe. Tá longe. Aqui, mamá. Ajá. Com esse ganchito. Que pega, mamá. Isso é um bom com... A ver, com... Com o de guayabo. Ah. O que ele se fez. Nire no se fez... Pero, mire, aqui está. Sim, claro. Isto é como um calmante. Guayabo é esse? Guayaba. Eu não o se fez aqui, não. Sabroso, bom. Tem outra mata que tem ali, então se acabou. O que as indíde... Contrataram... Claro. Ah, mas essa está muito bonita. Sim. Está subindo. Está subindo. Está... La porta aqui e o retorno também. Claro. Bueno, me vou. A ver se termino de chegar. Eu quero. Eu quero. Não, pois temos que esperar. Ale, espero. É capaz. Me pongo a esperar aqui. Está assim, vai aí. Tengo que subir. Correndo. A madre mais. A madre mais. A esposa do tio Augusto. Quem foi levar ou a Lela no poboado de Piñango. Eles moram aí, nasa casinha. E ela gosta muito de criar cabras, porcos. Olá, eu sou o Láfica, a casa da minha avóia, outras a casa do meu tio. A gente subiu tudo isso aí, e íamos por aqui direito para chegar lá em Santa Bárbara. A gente pegou outro caminho para chegar depois de Santa Bárbara, mais para cima de Santa Bárbara. Esperar a Ale, que ele deve estar quase chegando já com o foco. Já estamos quase chegando na estrada principal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Siga, pois, ajá. Tomou água e ficou limpinha. Para tomar um pouquinho. Não, está em vídeo, já para comprar, para sembrar zanahoria. Olha só. Gente, já subiu bem. Mas falta bem pouquinho. O estado das roupas deles, pessoal. Se divertiu muito. Muito. Oito. Este é o água de chá, verdade? Sim. Parece um álcool, verdade? Sim. Parece um álcool, verdade? Não, mas se escuta outro som. Sim. Bem-vindo. Sim. Sigamos para lá. Sim. 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 saímos já na estrada principal aqui é onde vamos esperar vale ou vamos ali ou está a outra parte de arriba vamos esperar lá no plano para ele é uma diversão todo pesado a cajeta é que ela está pedindo te vou alcançar georgia a cajeta é que ela está pedindo não sei olha aí pessoal chegando alegro é que ela está pedindo Mantenha! Olha, negrito! Olha, negrito! Olha, negrito! Olha, negrito! Siga, Alexia! Por trás, vá por trás! Siga, Alexia! Como você sabe que está me subindo? Ai, me echaste atrás! Vamos agora! Vem, vamos! Vamos! Nós estamos chegando a tempo porque agora estamos chegando! Vem, Alexia! Por favor! Vamos! Vamos a tempo! Vai com a tua irmã ou não? Não, eu estou chegando com a minha irmã! Não, senta lá, Alexia! Por trás, Alexia, por trás? Claro, abraçam ela, sienta lá do lado seu, Giorgia, sienta lá, Giorgia, não a leve aí, sienta lá, não a deixe, sienta lá, não a deixe, sienta lá, não, naquela lá em cima, Saiba mais? Agora vamos ser Giorgia, gostaram crianças? Gostaram? 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 Ah, não, 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 tá chiquitincos Gostaram? 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 Ai, tão cómica Gostaram? 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 Nós chegamos nessa, 5 minutos, não é? Gostaram? Como tu sabia que eu estava lá? Eu começo a sentir, eu senti, eu estava apurada, às três e quartos eu estava apurada, eu disse, vamos, porque quando eu começo assim é porque Ale já está chegando. E chegamos, agora está acabo de chegar, não é? Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Você vai? Sim, aqui. Você vai para lá. Se quiser, você coloca o bagulho aqui embaixo e se sente mais bom. Você coloca o bagulho lá atrás? Ou o bagulho lá atrás, é claro. Olha aí, olha aí. Isso, põe aí, isso, deixa o bagulho aqui. Veja, veja, veja. Agora sim, se sente bem, se sente mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, não importa. Põe isso para o piso aqui. Não, é um pequeno. Ah, bom, aí está bem. Eu não tenho arreglado todas as coisas, daí eu queria colocar as coisas nas outras, mas vem super bem, super forte. Ah, não deu nada de piñango para cá, ele vinha bem de piñango para cá. Ah, não, não, não. Como vai lhear no carro? Já 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 Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Eu sei quenalia, não omitão. Eu vou comente Taking carros. É muito legal! Não, não é rica. É rica! É rica nessa casa! Esa é rica. Aqui tem cuidado. Essa é rica, já não esperamos! Ah! Que caralho! É! Que caralho! E onde? E o caralho? E não bate! Não, não vai, não vai sair amanhã. Você vai sair amanhã? Não, porque não vai sair para outra casa? Mas para lá, não vai sair agora, vai sair também o pedregoso, tem que deixar como uma... Ah, aqui tem que deixar nada. Sim, está muito tapado, tem que mandar, pedirle a alguém que... Bom, bájese e me diz como se cierra esta porta porque se abre. Ele gostou. Espere que seu pai não abra porque ele não pode... Ai, ai, ai. Ah, se vão levar por aí? Ah? Se vão levar por aí? Bájese por aí, bájese por aí. Bájese. Deixem elas aí. Gostaram? Sim. Gostaram muito. Eu me quero levar até no carro. Vamos, se caem por aqui também. Sim, por aqui, para não abrir a porta. Sim, também. E também. Que engraçado. Esse não é como os outros. Têm motores lá atrás, Sebastião. Claro. Os outros os tem lá atrás e esses os tem lá atrás. Os cabeçalhos. Papá! Peque! Papá! 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 Um carro para nós outros, meu amor! Vamos ir a comprar algo aí, bájese. Ai! Me deu medo! Vamos ir a comprar algo aí, bájese. Ai! Me deu medo! Pessoal. Olha, a Selena está muito novo por fora, né? Mas... O importante é que ele está bem. Andando super bem. Já o Chilo, o compadre do Ale, arrumou bem. Para ir daqui para lá, bájese tranquilo. Ah! Aquela pedra. No! Isso tem que arreglar muito aí. Não! Só aquelas duas pedras. E aqui, por aqui, bájese. Não chocar aqui. Não! Essa está dura. Chegamos com o Fusca e aí todo pesado esperando. Curioso, já que não tinham visto um Fusca por aqui. Na verdade, eu não lembro ter visto um carro assim por aqui. E as pessoas falam que tampouco estão todos lá, curiosos, ir ver o carro. É uma fiesta. É uma verdadeira fiesta na chegada do Fusca. Do nosso carro. Te gostou o Fusca? Amém. Está bom o Fusca. Te gostou? Te gostou andar? E meu papá tomou o quito e estava para cá e para cá. Ah! Te gostou o Fusca. A Alexia e o Jorge e o Sebastião eles gostaram muito. Eles gostaram muito. Eles gostaram todo pessoal aí. Curioso. Bailar. Ver o Fusca. Como está. A gente gosta, né? De ver as coisas. Ficam curiosos. Então falam que esse Alex tem coisas. Que cada coisa que fazem. Porque Alex é muito brincalão, né? E as pessoas se divertem com o Alex. Todos dando risada. E curtem com ele. E invitan para fazer as coisas. Estão pessoal muito unidos. E a gente também gosta de compartilhar com as pessoas. De encontros assim. Muito legal. Todos dando risadas. Nos divertindo. Brincando. Estão bem divertido. Fiesta em Santa Bárbara. Com a chegada de Fusca. Todo pessoal dando risada. Lá com o Fusca. Porque tem o motor na parte de atrás. Nossa. Eles se divertem muito. Só que eu tive que tirar o som. Porque... Pelos direitos autorais. Porque tem música aqui. Tem sonido. Então a gente não pode deixar. Mas é uma diversão. Uma risada todo momento. Estão divertindo muito. E a criançada feliz. Gostam de dar um passeio. Gostam de aventuras. Sim, Alexia? Sim. Eles se divertem muito pessoal. É uma maravilha. Fusca está super bem. A gente desceu um pouquinho. Não foi muito. Mas gostamos. Gostamos muito desse Fusca. E ela está feliz demais. É como sepminha ver. Af quotes da vida. E a gente roube babá. O tipo, é um pesoWow. A gente gosta de chão Vamos lá, vamos lá, um pouco a pouco. O Ale está desciando com o carro e vai subir novamente. Só para mostrar para o pessoal, ver se sube, se não, para tirar algumas pedras de aqui. Aí ele está dando a volta para subir novamente. Con cuidado para que não choque. Dele, dele, dele. Dele, 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 dele. Aí, aí, aí. Nada. Dele, dele, dele. 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 Dele, dele, dele. Dele, dele. Dele, dele, dele. 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 filmando, olhando, vendo shows, é muito divertido, uma festa bem legal, uma festa assim, sem planejar, bem divertido, agora vamos dizer já, já ele está dizendo como Fusca para guardarla, subiu perfectamente bem, claro que a gente tem que melhorar aqui para não forçar tanto Fusca, mas ele está subindo super bem, graças a Deus, é uma maravilha, agora guardar aí, fechar e vamos comendo os cachorros quentes, fazer outras coisas por aqui, e nessa das 5 da tarde a gente vai para nossa casa. Agora vamos fazer aqui um jogo que eu ia fazer hoje aqui, mas não chegou todo pessoal, que tinha que chegar, então por isso eles vão deixar para depois, para outro final de semana, pode ser de este fim de semana, ou seja, daqui 15 dias, então aí vamos jogar, olha só, o ale dando, ah, não conseguiu, ale não está acostumado, ali não está acostumado, ali vamos ver se ele já conseguiu, olha, conseguiu, muito divertido pesada, gente se se divierte muito é uma bonita para uma pelada aí um pouco mais força de qual lhe dá o celular a Alex? Alex, espérate Giorgia, deixe que Alex juegue também que eu não tenho perdido e aí 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 já vamos voltando para nossa casa já passamos o rio agora já estamos no caminho que vai para santa rosa o caminho que vai para nossa casa uma felicidade é uma alegria um dia maravilhoso a gente se divirteu muito tanto nós como as crianças uma maravilha é bom às vezes aí contém esses jogos porque a gente corte muito agora já estamos perto de casa graças a dios ainda de dia então vamos que vamos nos vemos no próximo vídeo que como sempre tem sorpresas e novedades beijo no coração de vocês chau chau